André e Loren se conheceram em Curitiba, Paraná, em novembro de 2012. Loren nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e André em Jundiaí, São Paulo. Quando Loren se mudou para Curitiba, no ano de 2012, André já estava em Curitiba há 11 anos. Se apaixonaram, firmaram namoro em 26 de fevereiro de 2013, no dia 24 de maio de 2013, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Com apenas três meses de namoro, decidiram dividir o mesmo teto, iniciando uma vida a dois, como uma união estável. Desde então, dividem alegrias, tristezas e realizações. E nesses anos de convivência a dois, construíram o amor que hoje celebramos. Hoje celebram esse amor, junto a todos que amam, após terem recebido o sagrado sacramento do matrimônio, na noite do dia 7 de dezembro de 2018, na comunidade matriz da paróquia São Pedro Apóstolos. Iniciemos a celebração do amor. Eu gostaria de simplesmente dizer que te amo, e estou muito ansioso pelo futuro que teremos juntos. Música 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 Você, André, torna os meus dias mais leves, o meu coração mais calmo, e a minha vida completa e feliz. Eu prometo te fazer feliz e realizado. E com certeza, o que eu mais vou te prometer é te levar para o céu. Porque agora nós somos uma só carne. E eu não vou sozinha, eu não vou sem você. Então eu vou levar você comigo. Eu te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Te amo. Música 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 Música